Viu? O detalhe é o seguinte, quando você tem toda a vida que você, rapaz, eu tenho um segredo de qualquer medo, você vai estar no mundo de um estúdio, o que é que você mais gasta dentro de um estúdio? O que é? O prédio, pra poder um instrumento chegar bom pra você, estúdio não tem PA. Então o que é que acontece? O cara pega uma mesa dessa e pega um trio desse que tem muito som, zero os ganhos, porque eles chamam isso aqui de ganho. Não, ele acha que isso aqui é um auxiliar desse volume, não, esse ganho aqui eu só vou usar se precisar, eu fecho aqui, se aqui não der mais aí eu esquece que isso aqui não tem nada, isso aqui é a taxa de pré, é o que a mesa vem dizendo pra você, meu filho, use isso aqui. Ah, então ela passa aqui mesmo, rola. Use esse pré que você vai estar bem, ok? Perfeito, o que a gente gasta mais nessa mesa é nisso aqui, né? Aí você tá lá dentro do estúdio, o cara tá gravando um baixo, você tá passando pelo pé, beleza? Beleza, só o acordeão que tá fugindo aí, né, frequência? Aí você, aí você, o que que você fala dentro do estúdio? O cara tá tocando e você tá aqui no pré, olhando no protuz o nível de entrada, tentando extrair o máximo que ele tem. Como é assim que funciona? E qual a diferença aqui? Aí o cara terminou de gravar lá, vem tocar aqui, o mesmo baixo, o mesmo cabo, tem alguma diferença de cultura de áudio de lá pra cá, não, em relação a captura, aqui nós estamos capturando ou não? Essa mesa tá capturando o sinal dos instrumentos. Quando você captura corretamente depois é que você decide o que vai sair, o que vai sair, é tanto que tá aqui a minha banda, banda, quantos dB usa baixo da voz principal? O que me avalia. Ainda fica na pressão. Muita, sem contar que não tem nada, plugin zero, equalizador zero, não tem nada. Aqui eu tô trabalhando em cima exatamente do pré da mesa, por isso que pra mim não tem diferença entre a SC48 e a MixHack. É a mesma coisa. A MixHack vem com mais recursos pra você usar mais plugin, porque vai trabalhar com 3DSP, eu não preciso de DSP, porque eu não trabalho com plugin. Meu plugin aqui, como você tá vendo, são os efeitos, porque nessa mesa eu preciso insertar. Esse compressor tá aqui, mas eu não uso ele, ele tá aqui, um efeitos, um efeitos, um efeitos, um efeitos, porque o nosso estilo existe. Vamos lá baixar. Nosso amigo Maurício Sérgio também, do mesmo jeito. É, você tá entendendo? Então, a mesa aqui tá trabalhando tão folgadamente, popularmente falando, que ela não tá nem sentindo o que tá acontecendo com ela. Né? Agora... Então, o que é que eu tô usando aqui de muito? O nível de entrada do pré da mesa. Não é verdade? É. Porque no momento que eu tenho uma boa entrada, eu vou ter uma excelente saída. E a minha banda nunca vai chegar nos faders em 0 dB. Você vê que tá aqui, ó. Tudo abaixo muito. Porque isso aqui é pra você mixar, não é pra você dar volume. Quem tem que calibrar nível de entrada é o preço. Não é fader, fader é mix. Aqui é o desenho, a sua mix, é o acordo do som que você vai dar. Ou da sua banda. Não é verdade? É. Então, meu amigo, se eu tô aqui... Por isso que cada canal desse, existe um canal desse pra você solar, exatamente. Pra quando você for fazer. Eu vou fazer nesse canal aqui que eu não tô usando. Rapaz, toca nesse bumbum aí pra mim. Fader, tá fechado. Não me interessa ouvir o som dele agora. Eu quero ver a calibrar de entrada. E aqui eu tô vendo até onde é que eu posso ir. Opa! Chegou? Aonde ali? Tá todo mundo calibrado? Tá. Toca um aqui. Opa! Isso aqui é pose. Aqui é onde tá a verdadeira mix. Aí muita gente, o que que tá fazendo? Tá colocando os fader tudo em zero, calibrando o fader em vez de calibrar o ganho. Qualquer mesa que tem a taxa de ganho pra você trabalhar, ali é o prédio. Pra poder você adquirir um bom som. Se aqui a gente tivesse com as trilhas separadas, você ia ver o tamanho que ia tá a minha trilha. Se não tiver ruído, meu amigo, quando você botar lá dentro do seu estúdio que você chegar, você vai dizer... Rapaz, aquele baixo tá tão bom de som que eu não preciso de equalizador nele. Eu vou usar aqui um compressorzinho, porque tem uma nota ali, lá na segunda parte da música, que ele tá dando uma notinha e tá arranhando. Aí eu vou calibrar aqui esse compressor, pra quando chegar nele, ele dar uma seguradinha. Pessoal, usa o filtro, HPE... Não precisa nem você mexer, porque se o seu instrumento tá chegando bem aqui, com uma boa calibragem e uma boa equalização nele e nele... Como é que é plugin? Pra que desenhar? Tá legal? Se você analisar aqui, ó, tem aqui os meus metais. Todos os três, ó. Metais, né? É, tá aqui os metais. O que que eu tô usando aqui? Só filtro. Porque o desenho vem do próprio instrumento. Posicionamento... Eu não preciso tá desenhando o som de sax aqui, eu uso um microfone específico pra fôs metais, então tem por obrigação. Se o microfone do sax, se o trompete trocar, vai vir som de trompete. Se o trompete tocar nele, vai vir som de trompete. Não é assim. Ah, porque o sax... Peraí, o sax eu tenho que botar... Tirar os agudos? Não, o trompete tem muita aguda, eu tenho que tirar os agudos. Não, não é assim. É verdade. Me ensai, você tem que ter o som do instrumento na cabeça, você tem que saber que esse baixo, não com o meu baixo aqui, tá aqui ele. Eu tô usando esse filtro aqui, porque no trio realmente é uma necessidade pra solução. Mas lá não tem filtro, não tem nada Não tem compressor, não tem nada Ele vem pronto pra mim Sem imagem de erro O que tem, não precisa Querendo fazer correção de uma coisa E tá chegando bom É tanto que a única coisa que eu precisei fazer Um desenho aqui fora do comum Foi esse tom da bateria Aqui nós não temos costume de fazer isso Tô até estranhando, tá precisando fazer isso Porque as outras baterias Que a gente usa os peclados Não precisa disso Isso é um som bonito a bateria Não tem segredo, é só isso Tem aquela velha coisa Que a gente fazia nas mesas analógicas antigamente Calibrar as entradas Se você não tiver uma calibragem de entrada Você não vai ter som Eu já vi negro Com esses faders lá em cima O master lá em cima E um plug-in no master pra poder dar som E ficar se gabando, né Aí o cara chega pra mim e diz Apenas uma mesa ruim de som Apenas uma mesa ruim de som Não tem som Aonde a gente toca por aí A chibata come numa S&E Pra mim tanto faz S&E Pra mim não tem problema dessa Eu amo a S&E 48 Porque inclusive as coisas ficam mais pertinho de mim Os teclados, a voz, a base, por exemplo Aqui eu tenho bateria de infecção Tenho a base e tem os VS Então é três páginas separadas Aí eu amo essa mesa Não tem problema Mas tem técnico curando Eu não vou usar a S&E 48 Porque só tem duas do S&P Aí o que falta você quer, meu amigo Intimidade Eu conheço e sempre falo Você tem que começar a trabalhar com trilha Ou se eu pegar aqui as 40 e os 48 canais meus aqui Sem ouvir eu vou dizer pra você Cada trilha que instrumento é Porque eu já conheço a trilha O desenho que cada instrumento desse faz na trilha E sei até onde eu posso ir na minha taxa de ganho É tanto que a S&E 48 é essa mesma Se você estiver capturando um áudio E mixando ao mesmo tempo Você pode mexer em tudo isso aqui Você só não pode mexer aqui Porque se você mexer aqui vai alterar o nível de ganho Que vai modular lá dentro da gravação Porque tudo é baseado no pré da mesa Já vi muita gente por aí Que a banda é grande e tudo E o nível de ganho, zero Mas essas condições de você ter mais imagem de áudio Porque tudo está nos bits E a galera nem se liga nisso Eu já vi nele trabalhando em PEMOS 5D em 44,16 Uma mesa que trabalha em 48 kHz e 24 bits Que é outra sonoridade Aliás ela trabalha em 96 E eu já vi nele com 44 E o cara aqui pega sangue E a mesa se estremendo todo dia Fica uma olhada aqui E aí você está trabalhando em 44,1 Ela trabalha em 96 Quando você gera a mesa para 96 Aí você tem louco